O Número Presente Quanto está o Cascavel? Vai para a última rodada Tem bandeira Agora vocês dão pênalti na bandeira Agora vocês dão pênalti na bandeira Vai bandeira Vai bandeira Vai bandeira Vai bandeira Vai bandeira Segundo mundo foi a situação Notado pelo Miguel Safira Resolvou o Rapson Conferido Forragens